Nas contas públicas, o ministro da Educação, Vitor Godói, se manifestou sobre os recentes bloqueios do governo federal nas verbas para as universidades. Segundo o ministro, o Ministério da Economia liberou 460 milhões de reais para as despesas discricionárias da educação. E Godói garantiu que as bolsas da CAP serão pagas até a próxima terça-feira. Repórter Carolina Abelim. O Ministério da Educação anunciou ontem que terá a verba liberada para o pagamento das bolsas da CAPs até terça-feira, que vem dia 13 de dezembro. Esse anúncio foi feito pelo próprio ministro, Vitor Godói, que utilizou as redes sociais para dizer o seguinte. Informo que, em articulação com órgãos do governo federal, Ministério da Economia e Casa Civil, garantimos a liberação financeira de 460 milhões para as despesas discricionárias da educação. Desse valor, já foram viabilizados 300 milhões para o repasse de recursos às entidades do MEC, destacando-se o pagamento de 100% da Bolsa Assistência Estudantil, Bolsas PET, Bolsa Permanência ProUni, entre outros. Quanto às bolsas da CAPs, o pagamento está garantido e acontecerá até a próxima terça-feira, dia 13 de dezembro. Segundo a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, são mais de 200 mil bolsistas impactados pelo corte de verbas anunciado pelo governo federal. E essa resposta do Ministério da Educação veio depois que o Supremo Tribunal Federal foi provocado numa ação pela UNE e por outras várias entidades que diziam, questionavam o fato da CAPs, que é o principal órgão de fomento à pesquisa e à formação de professores, está sem dinheiro para pagar os seus bolsistas. Muitos dos quais cita essa ação, o texto tem um termo de dedicação exclusiva assinado com as universidades. Após essa ação, esse mandado de segurança ingressado pelas entidades, o ministro relator da ação, Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deu 72 horas para que o governo federal se manifestasse sobre os bloqueios na pasta da educação. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.